Eles começaram há pouco mais de dois anos de uma forma tímida e hoje são mais de 200 em Caxias. O trabalho atendendo chamadas por meio de um aplicativo fez com que estes homens descobrissem um novo mercado. No Brasil, já passam de 15 milhões de passageiros somente neste aplicativo e 300 mil taxistas e motoristas que aderiram ao trabalho pelo aplicativo. Melk Zedek foi um dos pioneiros na cidade. Eu acredito que já deva ter um ano em alguma coisa que foi quando começou o serviço na cidade de Caxias. Mesmo durante a pandemia, o trabalho não parou. No início, o medo também dominou a categoria. Mas agora eles já conseguiram superar com cautela e se adequaram a uma realidade de prevenção que passa pelo distanciamento social, uso de máscara e também do álcool em gel dentro de cada veículo. Para Luiz Fontenelle, a pandemia lhe fez descobrir, atrás de uma direção, a sua principal atividade hoje. Já quando começou a pandemia, eu comecei num dia, no outro dia o comércio fechou. No começo nós tivemos que se reinventar, na verdade, né? Com aqueles números, os dados todos, a gente ficou assustado. Mas aí a gente percebeu que a população necessitava do serviço. A gente vai ter que ir para a rua, a gente vai ter que adotar todas as medidas, álcool em gel, a distância, a quantidade de pessoas também. A frota é bem conservada e só cresce em Caxias. O que aos poucos também desperta em cada um deles a necessidade de uma maior organização e busca por um ponto fixo. Hoje o contato é maior por meio do telefone. É uma ideia nossa fazer uma associação, uma cooperativa, né? Para que a gente possa organizar melhor o serviço, conceder alguns outros benefícios para quem é motorista também, né? E, enfim, organizar. Hoje, após 24 meses do início das atividades no município, os motoristas de aplicativo são uma realidade, com uma clientela que só cresce. Antes era só o serviço essencial, supermercado, farmácia e hospital. Hoje o pessoal já sai mais, visitava amigo, sempre mantendo aquele protocolo de distanciamento, de aglomeração, evitando, mas começou a retomar aos poucos, né? A população está gostando muito, todo dia tem iniciante, por quê? Porque, às vezes, vai levar uma senhora no hospital e tudo, e o aplicativo é muito cômodo de você pedir na sua casa. O número de passageiros novos no aplicativo só tem aumentado desde quando a gente começou o serviço na cidade. Também o número de motoristas acompanhou o número de passageiros também.